Muito bem, estamos de volta com o SBT Meio Dia. Ontem nós falamos aqui sobre o afastamento de servidores do complexo prisional de Chapecó. A medida foi tomada porque a ação desses servidores na contenção de um tumulto ocorrido na semana passada foi considerada inadequada. É agora uma comissão de intervenção foi montada para manter os trabalhos na unidade. Nós conversamos com o secretário adjunto de Estado da Justiça e Cidadania. Ele esteve em Chapecó para acompanhar esse caso. O afastamento do chefe de segurança, do gerente do presídio e do diretor da penitenciária agrícola ocorreu ontem depois do comunicado emitido pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado e pelo Departamento de Administração Prisional. O motivo é um possível abuso na ação de contenção de um tumulto dentro do presídio de Chapecó na quinta-feira. O afastamento preventivo é de 60 dias. Como objetivo dar mais lisura e transparência ao processo de investigação, de coleta de informações que a corrigidoria vem fazendo. Vendo as imagens que nós tivemos acesso, nós chamamos a corrigidoria da Secretaria de Justiça ainda na sexta-feira. Na sexta-feira todos já estavam aqui. Trabalhamos intensamente todo final de semana. Após o ocorrido, foi aberta uma sindicância para que os satos sejam apurados. E com o afastamento de três servidores e a solicitação de mais um ainda essa semana, foi montada uma comissão de intervenção. Uma equipe liderada por um diretor do presídio de Curitibanos vem para cá para manter o funcionamento normal do complexo prisional. Todo o complexo funciona hoje na sua plena carga. Todas as atividades foram mantidas, todas as escotas de saúde, sala de aula, educação, tudo está plenamente mantido. A comissão deve ficar por 15 dias, mas pode ser prorrogada para um mês. Assim como o afastamento dos funcionários, que pode ser prorrogado para mais 60 dias. A comissão deve ser prorrogada para um dia.